E na aula de hoje nós vamos para o camarim teatral. Mas o que é um camarim teatral? Camarim é a sala onde o ator ou a atriz se preparam para entrar em cena, onde eles colocam os figurinos, fazem a maquiagem, arrumam o cabelo, fazem penteados e usam acessórios para compor o seu personagem. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos nos preparar para entrar em cena no nosso camarim teatral. Mas primeiro você precisa definir o seu personagem. Você pode escolher um personagem que já exista como uma princesa ou uma bruxa. Um guerreiro, um super herói, de um conto de fadas, de um filme, de um desenho animado, de um livro ou um personagem que exista só na sua imaginação. Como um duende, um untador ou uma mulher super poderosa que pudesse, por exemplo, ser um personagem de teatro. Assim que definirem os seus personagens, você deve criar cada detalhe do seu visual. Se ele já existe, pode ser uma boa ideia pesquisar uma imagem dele na internet, ou num livro, ou num filme, ou em um desenho. Agora, se o seu personagem for inventado, pode ser uma boa ideia desenhá-lo, fazer um rascunho do seu figurino. Agora que você já definiu o seu personagem, é hora de procurar esse figurino aí no seu guarda-roupa. Se eu escolhi ser uma princesa, será que eu tenho alguma roupa da mesma cor? Se eu escolhi ser um guerreiro, será que eu tenho uma bota parecida? E aí, começamos a criação, a composição do figurino. Querem ver só? Ah, e para essa atividade, eu vou precisar do auxílio da Gabi. Oi! Gabi, qual personagem você vai ser? Eu vou ser a Chapeuzinho Vermelho. Hum, se ela vai ser a Chapeuzinho Vermelho, eu vou ser o lobo mau! Muito mau! Mas o que está faltando? A maquiagem! Você tem alguma maquiagem aí na sua casa? Se tiver, também pode usar. A maquiagem auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. E agora, estamos prontas! Gostaram? Chegou a hora de interpretar? Estou disfarçado de vovózinha. Assim, a Chapeuzinho Vermelho não vai descobrir que eu sou um lobo mau! Oi, minha netinha! Chegue mais perto! Nossa, vovó! Você está tão feia! Está esquisita! Parece que envelheceu 100 anos em uma semana! Está com uma cara horrível! Está feia! He, he, he! Seu nariz... Hã? Quer dizer, chegue mais perto, minha netinha! Por que esse nariz tão grande? É pra te cheirar melhor! Por que esses olhos tão grandes? É pra te cheirar melhor! Cheirar? Claro que é pra ver, né? Por que essa bochecha tão grande? Por que esses olhos tão grandes? Por que esse nariz tão grande? Por que esse quente tão grande? Vamos parar de falar e fazer outra pergunta! Por que essa boca tão grande? É pra te descarar! E aí, curtiram a nossa atividade? Eu estou curiosa para saber o personagem que você escolheu e o que você usou para compor esse personagem. Então, não me deixem curiosa! Gravem um vídeo e enviem para o nosso WhatsApp. Quero muito receber o vídeo seu! E essa foi a nossa aula de hoje! Camarim Teatral! Continue acompanhando e curtindo as nossas aulas que estão sendo postadas diariamente na nossa plataforma digital, no Facebook e no YouTube. Beijinhos e... Sucesso! Corta!